Meu grande mestre, o movimento transformacional, para mim, é mais do que o próprio nome. Transformacional é mágico, é um movimento que só funciona se você realmente fizer. Se você realmente entrar de cabeça e ver e rever cada uma das aulas que estão lá, também só vai transformar se você realmente sentir e se você se entregar. Eu acho que em tudo na nossa vida, o impacto está naquilo quanto que você dá de você mesmo, quanto que você coloca de você mesmo para que a coisa realmente funcione. Você pode entregar mais todos esses outros conteúdos que você disse que vai colocar lá, que eu sei que vai colocar, que não é disso, o Românio faz, e entrar lá diversas pessoas e não vão aproveitar. É como se você desse um prato cheinho de farofa para alguém e pedir para esse alguém transformar a farofa em alguma coisa e ele simplesmente transforma em pó. Ele levanta, joga para cima e não acontece nada. Se você aproveitar o conteúdo, é o que existe de melhor. Então, para mim, o movimento transformacional é mais do que transformacional, é mágico, é divino. As pessoas, a maioria que eu vejo lá são pessoas de meia-idade ou pessoas muito jovens, 26, 27, 30, 35 anos, tem a vida toda ainda pela frente. Eu tenho 61 e ainda acho que eu tenho uma vida toda pela frente. Talvez muito mais do que muitos outros que são muito mais jovens do que eu. Mas é exatamente assim, nunca é tarde. Sempre há tempo para tudo. Isso que você falou é maravilhoso. Até porque lá dentro, os membros, isso também é uma coisa legal. A gente tem oportunidade de se conectar com muita gente. Encontrar outros parceiros que estão nessa caminhada. Isso é uma coisa que vale muito. Ou que seja, olha, eu estou com uma dúvida aqui. Às vezes coloca lá na comunidade, os membros se ajudam, a comunidade é super ativa de todo mundo poder se ajudar. Eu tenho essa oportunidade aqui que eu estou abrindo de conversar com alguns dos membros. E por que eu falei, cara, eu vou conversar com o Hugo? Porque o Hugo eu sei que é uma pessoa de bem. Porque o Hugo eu sei que é uma pessoa que está se empenhando no movimento transformacional. Então, é aquela questão. Quanto mais você se entrega, mais chance tem de todo mundo ali crescer junto. A maré sobe, sobe para todo mundo. Quero agradecer. Eu me coloco em função de todos os membros, se precisarem, eu estarei inteiramente ao dispor. Não me furtarei em momento nenhum. Coisa boa. Ó, e pessoal... É isso daí, cara. O Hugo sabe que o conteúdo que dá é conteúdo de verdade. O movimento participa, não titubei, participo. Quem não faz parte do movimento, participe. E quem faz parte, não precisa dizer. Sempre. Exatamente. Então, vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor? E aí, etc.